Será que tem algo de bom aqui? Ponto! E tá fresquinha! Mamãe irá comer muito essa noite! Tem algum trocado? Que tal uma maçã? Até mais! Que alma generosa! Esse cupo cake de 10 dólares é divino! Não chegue perto de mim! Você está com fome, hein? Aqui! Te peguei! Como se eu fosse dar meu cupo cake assim! É, não mesmo! Vida de rua! Já chega! É hora de ensinar uma lição a essa garota! Rico, fique pobre! E pobre, chega de pobreza! O quê? O que está acontecendo? Esse é o pior dia da minha vida! Se você diz... Cumpri minha missão! Adeus! Eu sou entediada demais! Eu gostaria muito de um lanchinho! Mordomo? Olá! Eu disse olá! Acho que estou sozinha! Espere! Isso é uma geladeira? Minha sorte já está mudando! Toque toque! Eu não posso comer essas coisas! Quem guardou isso aqui? Está praticamente podre! Eu poderia mastigar isso! Deve estar pirando! Ah! Certo! Onde foi parar? Ah! Um rato! E ele roubou meu lixo! Ainda bem que tem muito mais! Por favor! Me dê algo para comer! Eu vou morrer de fome! É! Nada aqui! Talvez se eu desejar muito! Nada ainda! Apenas conferindo! Não tem outra opção! Eu costumo colocar isso em cachorros quentes! Mas hoje será uma bebida! Uma bebida bem esquisita! Não! Não abra! Tem algo para comer aqui? Esse é todo meu! Sim! O que está acontecendo aqui? Não para de tocar! Oh, Deus! O que é isso aí? Tudo para mim? Eu posso me acostumar com isso! Eu adoro maçãs! Como está minha aparência? Meus pés precisam de alguma ajuda! Alguma meia reserva por aqui? Eu ouvi dizer que você precisa de sapatos! Pode pegar esses! Obrigada, cara do lixo! Tem algo mais limpo aí? Oh, rato! Eu acho que isso é melhor do que nada! Está tão sujo! E a sujeira não sai! Passar dificuldades não é para mim! Isso poderá salvar o meu dia! O removedor de esmalte pode tirar manchas! Despeje um pouco em um disco de algodão! Agora esfregue na superfície suja! Continue! Está quase! Viu só? Ficou como novo! E é super fofo! Tcharam! Você poderia me ajudar com isso? Esse é o problema seu! O pé está lá em casa hoje à noite! Vai ser um arraso! Oi, meninas! Sai da frente, babaca! Elas não devem ter me visto! Cadê meus óculos? Olá! Alguém me ajuda? Que luz é essa? Esse é seu? Espera! Você pode tirar isso de mim? Não acredito que eu peguei nisso! Preciso higienizar minhas mãos! Bem melhor! Uou! Ei, pessoal! E aí, quero uma foto! Sorria! Vocês são muito legais! O que está acontecendo? Um helicóptero? Quem é? Valeu pela carona! Eu gosto de fazer uma entrada gloriosa! É difícil ser tão rica! Essa aula é muito chata! Ei, prestem atenção! Vamos fazer um teste de matemática! Eu só conto dinheiro! Nada mais! Não o faz! Estou ocupada! Espero ir bem! Estudei a noite toda! Não quero conversas! Aqui estão os testes! Vamos lá! E quem responde aos testes por mim? Mãe, essa é boa! É tão bonito! Ah, minha nota foi boa! Obrigada! Obrigada a você pelo carro novo! Tô indo embora! Foi bem complicado! Mas eu consegui! Finalizado! Vale todo o investimento! Ei, você! Professora! Você pode pegar! Obrigada! Que perda de tempo! Certo! Eu corrigi seus trabalhos! Tô impressionada, Essie! Uau! Um a mais! Sim! Obrigada! E você? Como pode? Ei! Tô te pagando pra quê? Eu não sei o que dizer! Essa é a trinta, Ant! Olá! Papai! Preciso de um nerd novo! Oh! Eu dormi muito na noite passada! Não! Por favor, me diga que não é cocô! Por que isso está acontecendo comigo? Ei! Como se as coisas não pudessem piorar! Isso não pode ser higiênico! Será que tem algo de bom aqui? Estou vendo um pequeno lanche! Hum! Ei! Esse pássaro está arruinando a minha vida! Eu preciso me vingar! Rasinhas quentes chegando! Preciso colocar isso no meu armário! Deveria ter um cadeado! Hã? Um quarto secreto? Eu nunca tinha notado! Bem, posso dar uma explorada nisso! Uau! É tão espaçoso! Parece aconchegante! Finalmente, tem um lugar para ler e estudar! Nossa! Eu não sabia! Preciso vir aqui mais vezes! Uou! Olá, Ellen! Por quê? Como se eu falasse com o Justin! Não entendo nada disso! Preciso de um tempo para mim! Infelizmente, eu tenho um lugar exclusivo para ir! É necessário um cartão gold para entrar! Tipo isso! O meu lugar de ser feliz! Um pouco de diversão! Ah! Parece interessante! Uau! É tão realista! Que dia! Preciso relaxar! Esse é o mais novo sistema de segurança! Cuidado nunca demais! Ah! Finalmente chegou! Sente-se! Odeio quando os serviçais falam comigo! Quero ser mimada! Tudo bem! Vou aplicar uma máscara facial! É a melhor que o dinheiro pode comprar! É feita de ouro! Sua pele vai parecer de um milhão de dólares! O que é engraçado! Porque é exatamente o quanto custa! Aqui está! Eu amo o meu trabalho! Por que você ainda está aqui? Ah! Essa é a vida! Já é de manhã? A luz está brilhando mesmo! Isso é meu café da manhã? Obrigada! Estou com muita fome mesmo! Você gosta de guardanapos? Certo! Como quiser! Mas vamos tentar dessa forma! Isso foi estranho! Obrigada! Isso com certeza parece uma delícia! Hum! É tão doce! Um garfo? Hã? Parece que você gostou! Quando é preciso comer, você tem que comer! Eu não sei o que comer! Tem tanta coisa para escolher! Mas papai, eu quero um unicórnio! Ei! Aqui! Entrarei imediatamente! Com certeza! Aqui está! Bom apetite! Por que ela está sentada aqui? Oh não! Não pode ser! Garçonete? Obrigada! Hum! É tudo tão... Pobre? Oh! É perfeito! Seu prato, madame! Eu tenho um paladar apurado! Delicioso! Não é pra todos! O quê? Ei! Você! Por aqui! Seu dinheiro, madame! Hum! Tão saboroso! O quê? Não acredito! Hum! Ouro! Gostoso! Essas duas são ridículas! Tô com tanta fome! Preciso de algo pra comer! Mas o quê? Hum! Não é muito o que escolher! Eu sei! Essa cor combina comigo! Vamos começar a caçada! Aham! Bonito e suculento! Acho que é fast food! Fofinho e fácil! Que sobremesa! Que sobremesa! Hum! Amo aranhas! E o quê? Ah! Certo! Esqueci dessas duas! Eu preciso de um novo emprego! Infelizmente, minhas unhas parecem perfeitas! Com licença! Estou tentando parrer aqui! Sério? Boa demais pra se mover, não é? Tudo bem! Vou me mover! Eu vou até fazer um lanche enquanto espero! Yum! Delícia! Tudo bem! Quase pronto! Não preciso mais disso! Vem pegar! Ninguém me escuta! Impecavelmente limpo! Uou! Estou caindo! O que acabou de acontecer? Estou vendo estrelas! Opa! Foi mal! O que está acontecendo aqui? Eu sinto muito! É mesmo? Essas crianças são tão mal educadas! Podemos acabar com isso! Você deixou passar um ponto! Sim! Esse mesmo! Esse é o pior dia de todos! Eu nem mesmo sei por que estou aqui! Dinheiro? Isso é tudo? Como se eu me importasse! Hum! Queijo? Ok! Acho que consigo trabalhar com isso! Aham! Já sei! Felizmente, eu tenho esses palitos de picolé! Coloco os palitos na peça de queijo! Então, corto o queijo em três pedaços! Assim! Mergulho o queijo no ovo e então na farinha! E finalmente na farinha de rosca! Ponho o palito com queijo para fritar no óleo quente! Com cuidado, movo o queijo até que fique dourado! Hum! Isso parece bom! Agora é só arrumar no prato! Isso ficou realmente muito bom! Uma ajudinha? Ops! Desculpe! Não sei por que eu te pago! Alô? Preciso da sua ajuda! O quê? Estou de férias! Oh! Por que você não disse? Estou dentro! Hora de colocar a mão na massa! Hora de me vestir! Estou dando fora daqui! Onde você está indo? Volto logo! Você não é minha mãe! Só que eu me preocupo! Mas ok! Isso é tão empolgante! Como nos velhos tempos! Ei! Aquela é ela? Sim! Ok! Isso vai ser fácil! Parece que você está ocupada! Psst! Me dá o dinheiro! Eu não sou barato! Minha nossa! Cadê o seu prato? Isso é uma falha! O quê? Não acredito nisso! Meu queijo! Se foi! Que criação culinária! Maravilhosa! Há mais! Pra mim? Oh! Obrigada! Isso não é justo! Azarada! Já tenho todas essas roupas! Já é hora do lanche? É o terceiro hoje! Olha só quantos biscoitos! Não! Hum! Um pouco de sujeira nunca me fez mal! Kate! Não! Você é muito melhor do que isso! Não se atreva a tocar nesse biscoito! Insegurança! Você está bem? Você não precisava fazer tudo isso! Aqui! Apenas relaxe! Você teve um dia tão longo! Viu? Está tudo bem! Não! Não! Por favor! Eu insisto! Pronto! 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 Agora beba isso! Quando você está feliz, eu fico feliz! O que foi? Que soninho bom! Vou me arrumar! Sem água? Como vou me lavar? Pelo menos posso escovar os dentes! Quem precisa de escova de dentes? Menta fresca! O que é? Tudo bem! Vai ter que servir! O que vestir? Certo! É fofo! Bem, é o que temos! Não, não! Aquele ate é muito pequeno! Levante-se e brilhe! Acerto! Acho que vou precisar ser criativa! Uou! Estou bem! Ei, acorda! Juhu! Eu sei! Ela não vai resistir a isso! Hum! Ouro! Que sonho maravilhoso! Excelente! Como de costume! Só estou fazendo o meu trabalho! Tchau! Já é de manhã? Cadê meu telefone de maquiagem? Olá! Preciso de ajuda! O que posso fazer por você? Eu preciso ficar linda! Você tem que me maquiar! Tô pagando bem! Que mal bem! Tudo bem! Pegue isso! Sério? Nem pensar! Será que tem que fazer tudo sozinha? Está na hora do próximo desafio! Uma salsicha e um pepino? Eu posso fazer algo com isso! Alga, salmão e arroz pra mim! Parece que vou fazer sushi! Hum! O que posso fazer com isso? Bem! É melhor eu começar! Olá! Sim! Estou procurando um chefe de sushi! E agora eu apenas espero! Excelente! Aqui estão os meus ingredientes! Uau! Olha só como ela faz! O quê? Ela contratou um chefe? Seu sushi está completo! E rolinho de salmão de duas maneiras! Como isso pode ser justo? Tanto faz! Eu também posso fazer algo bom! Vou começar tirando essas pontas! Agora eu vou retirar todo o miolo! E sim! Ficou completamente oco! O que significa que é hora de adicionar a salsicha! Aqui está! Um ajuste perfeito! Agora vamos cortar! Um de uma ponta a outra! Ah! Isso foi muito inteligente pra ser honesta! Viu? Eu também posso fazer um rolo! Ei! O que você está fazendo aí? Vamos provar! Ah! Eu gosto do diamante como um brilho adicionado! Ai! Ah! Não! Meus dentes! Os diamantes acabaram com meus dentes! Como é que alguém pode comer isso? Ah! 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 Meu Deus! É unânime! Ali ele venceu essa rodada! Sim! Eu sabia! Você não pode comprar todas as vitórias, Sara! Que delicioso! O que temos de gostoso? Que irritante! Aqui! Isso aqui te faria bem! Hum! Dinheiro? Sim! Eu não posso recusar! Tanto faz! Qual é o meu almoço chiquérrimo? Um hambúrguer coberto de ouro com batatas fritas crocantes douradas! Vai servir! Hum! Tá faltando algo! Claro! Como eu poderia esquecer? Uma selfie! Hashtag hambúrguer dourado chiquérrimo! Ah! Tô com muita fome pra tirar selfie! O que eu ganhei? Não creio! Um hambúrguer de papel! E uma... Varinha? Hã? Abracadabra! Hã? Onde ele foi parar? Hihihihi! O que foi? Hã? Hã? Varinha ridícula! Hihihihi! 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 Toma isso! Hihihihi! Hã? Hã? Onde ela foi? Uhul! Vou pegar isso! Hã? 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 Vem pra mim! Uau! Bem melhor do que papel! Hã? 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 Lixo? Hã? Hã? Que nojo! Hã? Você voltou? Gostei do look novo! Hã? Hã? Como assim? Espera! Uma casca de banana? Hã? Hã? Que nojo! Nojento! Tão chato! Ok! Acho que estamos prontos pra começar! Ei! Olhem aqui, interessados! Nossa primeira graduada é Cheryl! Ah! Meus fãs adoráveis! Você só está se formando porque seu pai pagou pela piscina! Parabéns! Por que você está me tocando? Eca! Eu não gosto disso! Estou indo embora! Aplausos para Cheryl! A seguir, Ellie! Eu tenho certeza de que o fotógrafo escolheu o meu lado bom! Aqui está o seu diploma! Sim! Eu conquistei! Sim! Com certeza! Hora da selfie! Ai! Que fofo! Tá! Agora saia do palco! Finalmente temos... Esse! Estou tão feliz! Uhul! Aqui está seu diploma! É isso! Prometi a mim mesmo que não ia chorar! Vem aqui! Ok! Componha-se, Kevin! Você merece isso, Essie! Uau! Um diploma! Uhul! Sim! Vai lá, Essie! É o melhor dia da minha vida! Três, dois, e um! Uau! Olha a sua cara! Ok! Vamos fazer isso juntas! Oh! O pão dourado! É simples! Mas com um pouco de imaginação eu consigo fazer alguma coisa! Hum! O que será que eu deveria fazer? Torrada? Não! Eu nem sei como fazer torrada! Não olhe pra mim! Ótimo! Ah! Ah! Acho que eu tive uma ideia! Isso deve funcionar! Coloco o pão no papel alumínio, ponho queijo e outra fatia de pão. Dobro o papel alumínio por cima. Ok! E o que mais? Certo! Volto em um minuto! Por que eu ainda me preocupo? Cadê? Aham! Com licença! Só vou pegar o ferro de passar emprostado! Hum! Essa é uma boa salsicha! Eu sabia que eu tinha ketchup! Mas o que? Minha salsicha! Ei! Acorde! Eu te alertei antes sobre isso! Eu não sou ladrão de salsicha! Eu não tenho ideia do que fazer com isso! Você está cuidando das roupas? Eu deveria ter pensado nisso! Minhas joias! É isso! É claro, madame! Preciso me exercitar mais! Ufa! Todas são tão lindas! Essas vão ficar incríveis! Vou colocar essas correntes sobre o pão! Cozinhar é divertido! Ouro nunca é o suficiente! Essa é a sua ideia de prato? Fatia final! Impressionante! Meu sanduíche! Eu não posso queimar! Tem um cheiro ótimo! Ele parece tão básico! Ah não! Eu não consigo nem levantá-lo! Ficou super pesado! Ok, mocinhas! Apresentem seus pratos! Uau! A mais! Finalmente! E o que temos aqui? Não dá pra comer! Falhou! Você não tem bom gosto! Eu vou primeiro! Ok, claro! Mal posso esperar! Ah, meu preferido! Peixe com glitter! Uau! Gloobie, gloobie! Ahn... Ela tá brincando com a comida! Gloobie, gloobie! Hum! Um aroma divino! Hum! Tão delicioso quanto eu imaginei que fosse! Hum! Tô morrendo de fome! Deve ter algo bom pra mim também! Vamos ver! Hã? Não posso comer isso! É uma varinha de pesca! Tem algo errado! Hahaha! Bom, proveito comendo isso aí! Presta atenção! Vou pescar algo de dar água na boca! Hã? O que... O que foi isso? Opa! Não dá pra comer isso! Vou jogar um pouco mais longe! Puxa! Puxa! A vida é tão pesado! Ahn... O que você pensa que tá fazendo? Socorro! Socorro! Tá me puxando! Pronto! Te peguei! Ufa! Mais fácil! Puxa! Puxa! Isso foi super difícil! Uou! Ei, peixinho! Sim! Posso ajudá-la? Ei! Olha! Um peixe falante! Eu queria muito comer sushi! Muito obrigada! Adeus! Por favor, não me pesquem de novo! Uau! Nham-nham! Clique-clique! Ainda tô com fome! Por favorzinho, me dá um pouquinho! Hum... Claro! Por que não? Valeu! Hum... É tão bom! Hora do estômago feliz! Tudo bem! Aqui vamos nós! Pare! Vou abrir o meu primeiro dessa vez! Ah! Correntes de ouro e prata? Ah! Ah! É minha vez de ver o que ganhei! Ok! Amém cru! O que será que devo fazer com isso? Ah! Já sei o que pode funcionar! Vou só colocar nessa caixa! Bom! Agora vamos ver! Claro! Vou acrescentar os meus anéis! Aqui está! Eles vão me ajudar a vencer essa rodada! Agora é só fechar! Pronto! Ficou perfeito! Se você diz... O que eu vou fazer agora? Hum... Tem uma chaleira elétrica! Eu poderia trabalhar com isso junto? Bem... É melhor tentar! Vou colocar o macarrão cru lá dentro! Não posso esquecer a água, é claro! Ok! Isso deve ser suficiente! Agora é fechar e ligar! Eu vou colocar o macarrão cruzinho! Veja! Está começando a cozinhar! A água esquentou tão rápido! Hum... O cheiro também é bom! E os meus rachis estão prontos! Bem... Grande coisa! Eu também tenho rachis! E sim! E uma chaleira! O que é isso? Correntes de ouro? Será que são comestíveis? Não! De jeito nenhum! Ah! Este macarrão está perfeitamente cozido! A Lily também venceu essa rodada! Sim! Passei à frente! Atenção! O que você quer? Olha o que eu ganhei! Refri! Olha só isso! Nó! Aqui! Tenta você! Ah... Valeu! Eu acho! Você conseguiu! Como? Quem liga pra isso? O mais importante é o que tem aqui! O quê? Nada? Não pode estar certo! Hahaha! Aposto que o meu é incrível! Chocolate! Como vou comer isso? Concha, espátula, colheres com madeira... Não! Vou usar as mãos! Aqui vamos nós! Hum! Tenho que pegar mais! Deve ser suficiente! Talvez um pouco mais! Nojento! O que houve com o meu prato? Oh-oh! Será que eu abro? De jeito nenhum! Você não pode abrir! Eu tenho que ver! Isso é... Ah! Chocolate dourado! Uou! Vou tirar a embalagem e... Chocolate dourado brilhante! Nham-nham-nham-nham! Hum! Dá pra sentir o brilho na minha boca! Ah! É melhor você dar uma olhadinha! O quê? Nada a ver! Não, não, não! Eu tenho dentes de ouro! Não! Ah! Ah! Meu chocolate! O que tá acontecendo? Uau! Tão lindas! Tão brilhantes! Espero que tenha chocolate dentro! Sim! Agora o teste de sabor! Hum! Moedas douradas de chocolate! Uh! Vou pegar uma dessas! Essa aqui, eu acho! Mal posso esperar! Tirar aqui e aqui... É fabuloso! É tão gostoso! Tão bom!